Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like Porque é muito importante mesmo pra sair e continuar, beleza? Então, mano, vamos arrebentar o botão de gostei E, meu, galera, se vocês querem esse modpack, mano Vai ter que ser um negócio muito, muito, muito bom mesmo Se tiver, mano, 20 mil likes Porque, mano, esse mod a gente fez, galera Sim, o Trevor passou várias horas fazendo esse mod Então, mano, é exclusivo, sabe? Só a gente tem, então, meu Pra ter isso, mano, vai ter que ter muito like mesmo Vai ter que ter 20 mil likes até o próximo vídeo Se vocês quiserem o mod Então, mano, manda pro seu amigo, pro seu amigo Pra todo mundo que você conhece Pra eles deixarem o like, beleza? Porque é muito importante mesmo, ok? Então, é isso aí Se inscrevam no canal também que vocês querem o mod Me seguem lá no Twitter, no Instagram, no Snapchat também Então, é isso aí, galerinha Então, deixa um like, se inscreva no canal E é isso, galera Então, fiquem com o vídeo agora E lembra, manda pro seu amigo Quanto mais você mandar, mais rápido você chega Então, é isso aí Valeu, falou e tchau Ah, e hoje eu acho que o tio Sasuke não tá aqui em casa Deixa eu dar uma olhada Ele não tá aqui Então, hoje eu vou descobrir o grande segredo dele Não é possível essa coisa que ele tá escondendo Toda hora o porquinho tira aqui em casa Não, não, não Isso não é possível, não Deixa eu dar uma olhada aqui em cima Ver se ele não tá realmente em casa TIO SASUKI É, realmente ele não tá em casa Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar o meu jutsu de transformação Vou fingir que eu sou aquele porquinho tia E eu vou ver as coisas que ele vai falar pra mim Hum, vamos descobrir esse grande segredo dele, tá? 3, 2, 1 e... Ah... 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 Jutsu de transformação Ah... Ah, tá Agora é só esperar ele chegar Ah, tá Então, onde que horas que ele vai chegar Vou ficar aqui paradinho Fingindo que eu sou só o porquinho, vai Tá bom Beleza Ah, ele tá chegando Tá chegando Eu tô ouvindo ele Cadê, 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 cadê Boruto Boruto Peraí, peraí, peraí Boruto Boruto Ele tá dormindo, será? Deixa eu ver Ah... Não tá aqui Ele deve estar longe Então não tem ninguém Resune Negócio seguinte O Boruto não tá agora A gente tem que falar sobre aquelas coisas, né? Então, ó Ele não pode descobrir que você é meu filho, entendeu? Ele não pode descobrir Que você Você faz parte da família também Porque senão o Boruto vai pirar Porque eu nunca contei isso pra ele Porque eu não queria preocupar ele também mais sobre essas coisas Eu não queria mostrar sobre isso Então a gente tem que falar sobre aquela missão secreta Que a gente tava fazendo na Vila da Areia Sobre o Shukaku ficar louco Sobre o Gaara O neto do Gaara ficar louco também Sobre as coisas estranhas que tão aparecendo Aqueles renegãs de outras cores E também ser o Mangekyu Que despertou, que parou o tempo, entendeu? Que? Boruto, é você? O que que você acabou de falar? Nada não, não é nada não Eu sabia que você tava escondendo alguma coisa, tio Sasuke Eu sabia disso Ah, meu Deus, eu não acredito Você pregou essa peça pra mim, é isso? Sim, eu sabia que você tava escondendo alguma coisa Então quer dizer que esse porquinho, tia Sempre foi seu filho? Ai, meu Deus do céu Não, 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 não Você sempre escondeu isso de mim, tio Sasuke Boruto, é porque Aquele garoto era uma coisa que tipo Era secreta pra ninguém descobrir, entendeu? Eu não queria que ninguém descobrisse, entendeu? A Sarada sabe disso? A Sarada sabe, porque ela é a mãe, né? Dele também Não, mãe não É tipo, mais ou menos irmã dele, tá ligado? Só que ele é o irmão mais novo dela A Sakura sabe disso? Não, tio, ela é a mãe Ela é a mãe? É Ai, meu Deus do céu Então, ela é a mãe também E todo mundo escondeu isso de mim? Esse tempo todo? Não é todo mundo Não é todo mundo Tipo, só os Hokage, sabe? A Sakura A Sarada E... As pessoas mais de alto grau, assim, entendeu? De... E eu não sou de alto grau, não? Ai, ai, ai E eu sou de alto grau, não? Ai, meu Deus do céu Ai, caramba Você sempre escondeu isso de mim Por quê, tio Sasuke? Eu não ia te julgar por nada Eu não ia ficar bravo por nada Já falei, é a missão secreta, Boruto Imagina se você fala isso pra alguém E essa pessoa é filho, por exemplo Aquelas vezes que o Kawaki sequestrou as pessoas Agora o Kawaki sabe também, né? Por causa que... Ai... A gente foi lá numa missão secreta Falar com ele Você foi falar com... Ai, tio Sasuke Me dá dois motivos pra mim Não dar um rasenha na sua cabeça agora Porque senão pode me machucar E o Izuni vai ficar sem pai? O nome dele é Izuni, então? É Izuni Uchi Então quer dizer que não é só você e a Sarada Que são Uchihas hoje em dia Tem mais um Uchiha Isso mesmo E é por causa disso que eu tinha o porquinho Uchiha desde sempre Ai, meu Deus do céu Então é por isso que você sempre defendeu esse porquinho Uchiha, tio Sasuke Ai, meu Deus do céu Eu tô com muita raiva de você Mas não é porque você tem um filho É por você ter mentido pra mim Ai, meu Deus do céu Agora vai ficar nessa, Boruto Agora vai ficar nessa Ah, você mentiu pra mim Só por causa que eu via... Só por que eu levava... Ai, ai, ai Só por causa que eu levava em viagem e você não Ah, não, não, não Ah, não Ah, não Não, ai Ai, 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 ai Ai Vai destruir toda a sua casa Você me irrita Tá, e cadê ele agora? Cadê esse menino? Ele era pra estar aqui, mas ele não tá aqui Ai, tá Ele despertou um Maguinho Kyo Como que é? Quer ouvir? Ele é um Maguinho Kyo por causa que Tipo assim, ó Tá acontecendo uma coisa muito estranha na vila, entendeu? Uma missão secreta Mas você promete que não vai contar pra ninguém? Prometo, tio Sasuke Prometo Então, os Jinjurikis Os possuidores das bestas de caudas Ficaram meio loucos esses tempos Certo Por exemplo assim É, o lovo Jinjurik do Shukaku Ficou muito louco na aldeia da areia E começou a matar pessoas, entendeu? De novo Sério isso? E ai eu fui investigar E eu descobri que tinha um chakra diferente nele Tipo aquele do Otsugi Só que de outro chakra que não é que nem os Otsugi Nem o Otsutsuki, entendeu? Ai, calma Eu tô entendendo Será que tem alguma coisa a ver com aquele chakra Que eu conseguia ver com o meu olho? Talvez Mas aquele chakra Ela lembra que era sobre Sobre aquela menina Ela é representante da sua classe, não era? Nossa, isso faz muito tempo, tio Sasuke Então, faz muito tempo mesmo Mas tem vários chakras estranhos E eu ouvi falar que Sabe quem eu vi recentemente? Quem? Shin Uchiha Isso não é aquele experimento do Orochimaru lá? Isso mesmo Só que disseram que ele tá vivo ainda Mesmo a gente derrotando naquela época Meu Deus do céu É muita coisa pra minha cabeça Então quer dizer que tem mais um Uchiha Além do seu filho vivo Não é Uchiha eles Na verdade é um experimento, né? Não é um verdadeiro Uchiha Ele consegue usar o Sharingan? Quem? O... É, consegue Então ele é Uchiha Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Tio Sasuke Por que você escondeu isso de mim o tempo todo? É porque você tava com missões mais preocupantes aqui Como o Kawaki Ai, meu Deus do céu Eu vou brigar muito com a Sarada Ela mentiu pra mim Ai, meu Deus Ela escondeu por causa do que eu falei Pra ela prometer pra mim Que não ia falar pra você Eu vou terminar com ela Não Nem é... Não, nem pensa nisso Eu vou terminar com ela Não, não Não pensa nisso, não Porque... Você acha que eu vou continuar um relacionamento Que... Que tem mentira Mas era... Nem era uma coisa entre vocês Era sobre mim Ai, tio Sasuke Era só apenas um... Como eu posso falar Parece mesmo meio que um tio Só que mais novo o teu Ah, então quer dizer... Tio... É Não, tio não Você é um primo Um primo Ah, então quer dizer que esse menino consegue parar o tempo É, isso mesmo O Manga Kill dele consegue parar o tempo E a gente consegue se mover Ele para completamente o tempo Completamente Então, esse que eu queria falar pra você Veio uma sombra E ela queria me matar, né Tipo, parece uma sombra Com aquele chakra mesmo Sim Então Aquela sombra Quando ele veio perto de mim Quando eu pisquei os olhos Ela já estava no chão Meu Deus do céu Então ele é forte Realmente esse filho Sim Jesus Tá O Kawaki sabe desse menino também? Sabe Só que o Kawaki não teve nenhum interesse sobre ele Parece É, mas ele pode ser uma grande coisa pra ganhar também, né Tio Sasuke Não sei Ele é muito... Verdade Porque eu tô vendo Ele tem um Magenkyou O Sharingan já na cidade Sim Ele desperteou por causa do desespero E aonde você sempre manteve esse menino? Então, né Ele vinha lá em casa Eu treinava lá no tatame dos Uchihas E essas coisas, entendeu? Tipo... Teu pai sabe Por que que você descobriu tudo isso de mim? Todos os Hokage sabem Ai... Não... Meu Deus, eu tô com muita raiva de você Por que só eu não podia saber? É porque eu já falei Lembra... Ai... Lembra que toda vez que você descobre que tem um filho ou essas coisas pode dar problema com eles? Mas não é meu filho, é seu filho É, mas imagina se tiver relação contigo e o Kawaki usar isso contra nós Ai, mas tá... Tudo bem, mas eu sabia que você tava mentindo alguma coisa Mas tá... Tio Sasuke Ah... E aquela... O Tsugio que veio aqui ontem A gente tem que estudar aquele cara Você viu que ele é muito forte, né? Sim... Imagina se ele é só um dos mais fracos de todos daqueles Você viu que ele tá atrás do fruto do poder Então... Eu tô tendo uma ideia, Tio Sasuke Ah... Eu tô pensando seriamente em comer esse fruto do poder pra ele não voltar atrás Não... Pra ele não voltar na vila A gente não pode deixar isso aqui na vila Mas se você virar um perigo pra sociedade Eu me controlo, Tio Sasuke Como você vai se controlar? Eu consigo controlar as minhas emoções Você sempre fala isso, mas depois não consegue Tio Sasuke, eu sempre consigo Ah, sempre consegue? Aham Ah, você quase me bateu ali agora há pouco É porque você mentiu pra mim, né? Mas você não soube controlar as suas emoções Ó, ó aí, ó Ó esse cajado aí, ó Ah, eu não posso ficar com o meu cajado na mão Pode, mas cuidado com ele Ai, meu Deus do céu Tá Então a gente tem que estudar sobre isso Você já avisou, meu pai, sobre esse novo clã, nova raça Que... Já, já avisei, já avisei Já falei com ele, já E ele falou alguma coisa disso? Ah, ele falou que também tá investigando E tá preocupado sobre essas coisas Que, tipo, tão sendo relatadas em várias vilas Que tá acontecendo esse tipo de coisa, entendeu? Eles tão indo em várias vilas Ai, meu Deus do céu Tá, então a gente tem mais dois problemas fora a guerra É esse o negócio que você falou Que você tá fazendo aí das suas missões Mas acho que isso você resolve, não resolve? Lógico, isso mesmo E esse novo... Sei lá, essa nova criatura Essa nova raça A gente tem que tomar muito cuidado, tá bom, tio Sasuke? É, então é isso mesmo E... Não fica espalhando pra todo mundo sobre o Izuni, tá? Ai... Tá bom, tio Sasuke Tá bom, eu vou dormir Tá Boa noite, Boruto Boa noite Eu sabia que ele tava escondendo alguma coisa de mim Então quer dizer que o tio Sasuke tem um... Um outro filho sem ser... Açarada? Ah... Isso é muito pra minha cabeça E eu vou dormir Um outro filho Obrigado.